Música Todo mundo me parou É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero em vocês Nesta nota de energia Vai com a mera coração Quero ouvir a música Chega aí, quero ouvir Eu 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 Vai galera coração Solta a voz Bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá aqui Todo mundo armado Presta conversão, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima volta ao dia O chão é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo me parou É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero em vocês Com essa palavra Que energia Vai na mera coração Quero ouvir a música Chega aí, chega aí, quero ouvir E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Todo mundo me parou É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero em vocês E aqui tá bom demais Essa palavra de energia Vai galera coração Quero ver a multidão Chega aí, chega aí, quero ouvir E aí, chega 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 aí A CIDADE NO BRASIL